Quando era menino, salvou-me um Deus muita vez da gritaria dos açoitos dos homens. E então brincava seguro e bem com as flores do bosque, e as brisas do céu brincavam comigo. E assim como alegras o coração das plantas quando elas te estendem os braços tenros, assim me alegraste o coração, pai Hélios. E, como em Dimeon, era eu o teu amado, luna sagrada. Ó, vós todos, fiéis, amigos deuses, se vós soubesseis como a minha alma vos amou. É verdade que então vos não chamava ainda pelos nomes, e vós também nunca me nomeáveis, como os homens se nomeiam, como se se conhecessem. Mas conhecia-vos melhor do que jamais conhecia os homens. Entendia o silêncio do éter. Palavras dos homens nunca as entendi. A mim criou uma harmonia do bosque sussurrante e aprendi a amar entre as flores. Foi nos braços dos deuses que eu cresci.